...na prova, não teve falhas graves, isso é importante. E aí o Rambush vai para a sua prova, onde ele é especialista, que é a barra fixa, né? Vamos ver. Prata nas Olimpíadas de Londres. Se ele acertar essa prova, vai tirar um notão agora. Veja bem, se ele acertar, né? Faz aí um desloque. Acelera bastante. Lindo o Kovacs, muito alto, com uma precisão incrível. E Kachov com as pernas unidas, excelente. Aí um giro com uma pirueta e meia, perfeito. Aí a passagem das pernas, fazendo a pirueta também correto. Olha, está indo muito bem o Rambushin, hein? Execução impecável. Vai para a saída. Duplo mortal com uma pirueta arrebentou. Mostrou a que veio. Feijuza medalha olímpica que recebeu. E a Saits abriu um sorriso online. Obrigada. Obrigada. Obrigada.